Gostaria de jogar no Pokémania de novo? Ele não voltou, mas ele tem uma ótima notícia pra você. Nós recriamos o mapa do zero e ele tá aberto pra Mine Pirata original. Baixe a Tecnique, loga com sua conta e escreve aqui, Falsospixelmon. Baixe esse modpack. Depois coloca aqui, Falsospixelmon.com, clica duas vezes e vem jogar com a gente. Entre no nosso Discord que também tá aqui na descrição.